Nós notizamos aqui na sexta-feira que o ex-prefeito de Brejo da Madre de Deus, Roberto Asfora, estava com o seu nome constando na lista que é enviada pelo Tribunal de Contas para a Justiça Eleitoral, a lista dos fichas sujas. Havia duas listas, certo? Tratamos aqui que em uma delas o ex-prefeito Roberto Asfora estava com o seu nome. Essa informação a princípio não estava errada, a informação estava correta. No entanto, houve uma atualização dessa lista hoje. Nós durante o dia buscamos informações sobre essa questão, fomos aprofundar, checar essas informações, verificamos no site do próprio Tribunal de Contas de Pernambuco que realmente a lista que anteriormente tinha o nome do Roberto Asfora agora não consta mais. Roberto Asfora não está com o nome nessa lista, certo? Não houve fundamentação. Então está feita agora aqui essa retificação, nem na primeira lista, nem na segunda lista, nenhuma das duas, nesse momento o nome do Roberto Asfora não está. Sendo assim, a gente entende que por esse motivo não haverá interpelação do Ministério Público quando no ato ali do registro da sua candidatura e a gente deseja boa sorte ao Roberto Asfora, que nesse âmbito está apto para concorrer nas eleições de 2020. Está feita então a nossa correção. Obrigado. Obrigado.